Segura! Vamos lá, essa é boa! As coisas arremessas de carro, né? Então, vamos voltar! Vamos, vamos, vamos! Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te ver Mas ninguém vai te dar o que eu te ver A alça até de um mar você vai ver E ninguém vai te amar com a mente Vamos correr, Bruno! Vamos lá! Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite e na solidão E saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No deserto lente de paixão E lembrar nosso olho de verão E o mar e o seu telefone Você vai ver E aí E aí E aí E aí E aí